Vamos aqui ó, csgo.net zerado, vou depositar 50 doll via Tron, 45 doll na real, eu vou tentar pegar alguma skin pra vocês tá, não quero nada pra mim não. Lembrando guys, quem depositar aqui no csgo.net usando o cupom Profit tem várias vantagens, tem 40% de bônus no depósito, tem também o sorteio de 15 mil reais em facas, todo mundo que usa o cupom Profit. Cada dólar que você depositar é uma chance de participar, se você depositar 10 dólares você tem 10 chances, se você depositar 13 dólares você tem 13 chances. Em todos os sorteios, 62 dólares guys, dava pra gente meter o louco e vir numa faca pica de uma vez, 15%? Dava, dava muito pra gente fazer esse louco, mas vamos na calmaria né, deixa eu ver alguma case hardnid. Ó, tem case hardnid de 80 doll velho, dá pra gente brincar algumas vezes nos 5%, tá ligado? Tipo 7 dólares por uma case hardnid. Ai meu Deus, será que alguma delas ficou bem perto? Não, não e não. 3, 3, 7. É nossa clã, é nossa clã, com 3.37. Meu amigo, 9, 9,6. Já vamos pegar essa AK aqui pra nós. Então a gente depositou 40, já pegamos 80. Maravilha velho. Tomara que ela venha blue jam né mano, tomara que ela venha blue jam, como quem não quer nada naquele pique. Já até chegou a AK aqui ó, já vamos aceitar ela. Ela veio bem desgastada. Uh, 40 reais. A AK vale 600 reais. Caralho, ela tá bem dourada mano. Essa parte dela aqui tá bem dourada mesmo. E o adesivo da Nip na madeira velho, eu diria uma gold jamzinha viu. Sem brincadeira, ela não é latão jam, ela é gold jamzinha. Eu acho que eu vou sortear essa AK pra vocês mesmo velho. Eu falei pra vocês que tudo que eu pegasse ali era seu, essa AK é de vocês. Já pegamos a AK e ainda tem 21 dólares. Ó, 20 dólares aqui, dá ali 5%. Mas eu não vou com 5 não, eu vou com 0.25%. Vamos ver onde parou. 15% era nossa, mas a gente não teria essa possibilidade né, porque né. Nossa, mas essa daqui é o aço viu. Vou jogar 3 dolls 5% pra pegar ela mano. Papo 10, essa daqui é o aço. Eles vão ver na hora que eu pegar ela mano. Tá, isso aqui guys é persistência. Tem que ter calma, tá ligado, pra conseguir. Eu podia já ter ripado essa grana toda. Tem que ir na calmaria, se uma hora dá bom. Eu falei, tem que ir na calmaria. Aí ó, já peguei. Então eu depositei 40 e já peguei quase 130 né. Pra vocês verem aí que é possível profitar com pouco saldo mano. Duvido você fazer uma luvinha agora. Ah, você não mandou isso né. Tá lá a luvinha pra tu então. Ó, já chegou aí gol. Nossa, pouca usada agora. Mano, com 45 dólares nós fizemos 800 e quantos reais? 850 reais, é isso? Olha isso. Olha essa deserta irmão. Meteu uns adesivos nela. Então essa Eagle e a AK. Vou mostrar de novo a AK pra vocês mano. São de vocês tá. A AK também é de vocês. Com adesivo da NIP 2015. Tá muito dourada irmão. Ela tá muito dourada. Essa AK dentro do jogo deve tá a coisa mais linda do mundo. Provavelmente eu vou sortear elas nessa pegada. Depositou no CSGO.net usando o cupom PROFIT. Normalmente guys, eu já faço muito sorteio pra quem não usa o cupom tá. Só que eu tenho que começar a fazer mais sorteios. Porque é daí que vem o dinheiro. É do patrocínio que vem o dinheiro. Pra eu conseguir fazer esses sorteios pra todo mundo. Então eu tenho que incentivar quanto mais a galera depositar melhor pra todo mundo tá ligado. Então é isso guys. Quem quiser entrar lá no CSGO.net. Padrão ó. Cupom PROFIT pra ganhar 40% de bônus. E ainda participar de todos esses sorteios que eu falei pra vocês. 45 dólares depositados. Saímos com uma Desert Eagle muito top. E também uma AK 47 Gold Jam. Que eu vou voltar ela pra vocês. Fechou? É isso meus lindos. Tamo junto. Ficou? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho